Mulher Negra Pobre Lutava por sua comunidade Mas também por toda a sociedade Fazia parte de uma minoria Uma minoria que não encontra espaço na grande mídia Uma minoria que não encontra nas letras de músicas de artistas famosos O clamor de suas causas Uma minoria que não está estampada nas capas das grandes revistas E em grandes matérias que mostram o quão importante acabar com essa discriminação da classe Uma minoria onde poucos lutam por seu empoderamento Quem matou Juliane? Mulher Negra Pobre E soldado da polícia militar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí